Boa, boa rapaziada! Quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, já passa aqui embaixo, se inscreve no canal pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. E cara, eu diria que não é tão difícil assim fazer vídeo pra Sociedade Esportiva Palmeiras porque basicamente os assuntos são os mesmos, né? Quem estiver chegando aí, pedir o like, compartilhamento e compartilhamento principalmente de ideias se você concorda com o que a gente vai falar aqui. Eu quero primeiro falar do Alain pra depois chegar lá no Arthur e também no Ângelo, né? Quem vai contratar melhor se é que vai acontecer essas duas contratações? A do Flamengo eu não sei em que pé que tá. Eu sei que o Santos em primeiro momento recusou e o Flamengo parece que ainda não desistiu da negociação. E por outro lado, Palmeiras com o Arthur, eu acredito que seja de tudo colocado aí o mais viável e talvez o mais fácil pelo relacionamento das duas diretorias. Mas antes disso, cara, eu queria compartilhar com vocês isso daqui, ó. E pedir aí também o compartilhamento pra quem estiver aqui no chat junto comigo, beleza? Olha só o que o Lucas Delamore lá na rede social vizinha falou. E é importante isso daqui, eu achei bem interessante essa colocação dele. A culpa é do Hulk que não quis esperar. É verdade que o Hulk não quis esperar, mas parece que toda negociação que frustra, a culpa nunca é da diretoria e nunca é do Palmeiras, é sempre do jogador, né? E aqui tinha mais nessa lista, tá? A gente poderia ter colocado outros nomes, mas ele resumiu bem. A culpa é do Castelhanos que renovou, né? E posteriormente sai pro Girona. A culpa é do Bayer que recusou os 300 mil euros, né? Dinheirinho de pinga ali pelo Alário. A culpa é do Paulinho que não queria vir, que acabou indo jogar no Galo, que fez gol inclusive ontem. Aí agora a culpa é do Alain que usou o Palmeiras pra pedir uma renovação. E acredite se quiser, tem boa parte aí da mídia, vamos colocar assim, que compra esse tipo de narrativa. O que acontece foi que há pouco o Globo.com postou isso aqui. E a gente já viu esse filme com alguns outros jogadores, tá? Que o Palmeiras negocia ou diz que tá interessado, mas aqui a Leila confirmou, o atleta confirmou. Então assim, se o Palmeiras entra numa briga, o Palmeiras tem que entrar pra ganhar. O Palmeiras não pode mais ficar mirando o jogador no mercado e não o trazer. Alvo do Palmeiras, Alain negocia novo contrato do Atlético Mineiro. Volante e o Galo conversam sobre possibilidade de ampliar vínculo até 2025. Que por si só já é um absurdo, né? E também natural, né? Colocar pra vocês que apesar de ser um absurdo, é natural que o volante vai negociar com o Palmeiras e vai acabar negociando também com o Atlético. Vai tentar ali o melhor contrato possível, tanto se vier a jogar o Palmeiras, quanto se permanecer no Atlético. Me parece meio claro que o seu agente, pelo que disse a imprensa de Minas Gerais, quer uma renovação de contrato, talvez, pra melhorar condições desse contrato. Por outro lado, o Palmeiras entrou na briga e não sabemos se o desfecho vai ser positivo. E agora, pensando em Arthur, e pensando em Arthur do Bragantino e Ângelo, quem contrataria melhor? O Flamengo ou o Palmeiras? O Flamengo disse que não tá atrás do Arthur, que não tem interesse no Arthur e segue com esse interesse no Ângelo dos Santos. Jogador por jogador, o Arthur é um pouco mais realidade, né? Do que o Ângelo. Talvez, se a gente falar pra futuro, a gente pode tentar projetar qual seria maior na carreira, mas o Arthur já tem uma experiência maior e já é uma realidade maior. E o Palmeiras tem um bom relacionamento com o Bragantino. Parece também aí que pode até esse relacionamento recente da venda do Matheus Fernandes, mas o Palmeiras e o Bragantino tem algumas vendas cruzadas, aí algumas negociações cruzadas. A gente pode lembrar de algumas, como a do próprio Renan também é uma negociação, a do próprio Arthur, aí o lateral esquerdo que me fugiu o nome, o Lua Cândido. Então o Palmeiras e Bragantino já tem ali um relacionamento às diretorias positivo. Então me parece que de tudo que está sendo dito hoje, mais possível, mais provável seja o Arthur. O Arthur participou de alguns programas de televisão e despistou, né? Foi ali na Gazeta Esportiva e quando falado do Palmeiras ele despistou. Ele falou que está focado no Red Bull, que foi eliminado pelo Ipiranga. Inclusive ontem tivemos quatro eliminações ali que chamam atenção, né? Quatro times da Série A acabaram saindo precocemente da Copa do Brasil, um deles o próprio Bragantino. Então o Arthur pode jogar contra o Palmeiras essa eventual final, se o Red Bull passar. Eu acredito que vai, eu acredito que o Bragantino avança para a final. E o Palmeiras tem um jogo perigoso aí contra o Ituano, que eliminou também o Ceará nos pênaltis. Então o Ituano já eliminou dois times nas penalidades, o Corinthians e o Ceará. E o Palmeiras, penso eu, que tem que evitar ao máximo essas penalidades. E eu acredito que o Ituano vai jogar contra o Palmeiras basicamente igual jogou contra o Corinthians. Pensando nessa eventual final e lembrando também, e eu posso estar errado quanto à data, me corrija aí se eu estiver equivocado. O Palmeiras tem até dia 3 de abril, se eu não me engano é dia 3. Mas começo de abril, que é onde fecha a janela para poder apresentar o jogador ou os reforços. Se não só depois de 3 meses, e aí a gente vai repetir uma situação que já é conhecida. Jogadores chegando aí com a temporada em curso e demorando para se adaptar. Isso é uma realidade que tem acontecido e novamente pode estar acontecendo. Então de tudo que está sendo falado e está sendo vinculado, Eu acredito que a mais verdade ou o que está mais próximo deve ser o Arthur. E falando quem contrata melhor o Arthur ou o Ângelo, eu acredito que o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras, pelo menos no meu ponto de vista, traz um jogador já pronto para atuar. Agora, ainda assim, me mexe um pouco com o pensamento do porquê o Arthur. Será que o Giovani tem situação encaminhada para a venda? Porque se a gente parar para pensar, o elenco do Palmeiras tem outras prioridades. E não me parece a ponta ser a prioridade máxima. A gente já tem o Dudu ali, tem outros jogadores que fazem essa função e o próprio Giovani que vem numa crescente. Então eu queria saber a sua opinião, se você acha que o Palmeiras já tem contatos aí pelo Giovani para saída num futuro próximo. Porque é o que parece. Porque para mim existem outras prioridades. A lateral direita para mim é uma prioridade. O volante que o Abel pediu para trabalhar melhor aí uma questão de saída de jogo, de chegada no ataque. O Gabriel Menino, eu tenho uma opinião que eu vou trazer para a live de hoje. Que cara, se ele quiser mirar a seleção brasileira, ele tem que se deslocar para a lateral. E eu acredito que o Abel já está fazendo com ele um pouco desse papel. De ele ser o volante e meio de ligação, mas que cai pela lateral. E ninguém está falando disso. Lá atrás, há seis meses atrás, o Luxemburgo participou de um programa de televisão que já defendia essa teoria. A gente pode vir e falar, pô, você vai trazer o argumento do Luxemburgo para a gente discutir? Sim, porque foi o cara que colocou inclusive o Zé Rafael de volante. Se hoje a gente elogia o Zé Rafael de volante, quem colocou, quem foi o primeiro a colocar foi o Luxemburgo. Não foi o Abel Ferreira. Eu sei que para muita gente pode se confundir. É verdade também que o Zé Rafael atinge o seu potencial com o Abel. Ele melhora com o Abel, é indiscutível. Mas o Luxemburgo, e eu vou trazer esse vídeo mais tarde para a gente conversar. Ele fala exatamente do porquê que ele identificou no Zé Rafael que ele não era aquele ponta. Porque ele não tinha velocidade para progressão. E aí, pelo meio, ele já tinha força do desarme e força para poder armar a equipe. Então, eu acredito que esse elemento que o Luxemburgo trouxe quando o Abel assumiu, ele foi muito certo, foi muito correto. Porque o Luxemburgo naquela época estava mirando o Gabriel Menino até inclusive na seleção. E se a gente parar para pensar de seleção brasileira, só falando de seleção, o Daniel Alves que foi para essa Copa. Então, há sim uma possibilidade do Gabriel Menino crescer muito na carreira como lateral. Porque ele tem força, ele tem força física, ele consegue apoiar e ele consegue melhorar esses aspectos defensivos. Como um treinador igual ao Abel, ele consegue melhorar essas condições no jogador. Tanto é que o Marcos Rocha hoje melhorou muito, ainda para mim não é o ideal, mas melhorou muito defensivamente na mão do Abel. Com essa saída de 3, que os laterais se transformam ali basicamente num zagueiro, eu acredito que o Abel consegue sim melhorar questões no Gabriel Menino. Queria muito saber a sua opinião. Então, para falar de negociação, cara, eu simplesmente postei isso daqui, para a gente finalizar aqui. Pedir o seu like também, quem chegou até aqui no finalzinho do vídeo. Ajuda muito o canal, o seu like, tá? Os meus argumentos esgotaram, rapaziada, porque é sempre essa mesma situação. O Palmeiras negocia, o Palmeiras mostra interessado e de repente o jogador estende seu vínculo com o clube e o Palmeiras fica sem conseguir resolver os seus problemas. Outra coisa que eu trouxe ontem, que é importantíssimo a gente mostrar aqui para vocês, é coisa rápida, tá? É importante mostrar isso daqui. Por que se tem uma pressão com a diretoria do Palmeiras? É simples, vamos escutar esse vídeo aqui há um minutinho, para vocês entenderem por que se tem uma pressão para as contratações na sociedade esportiva Palmeiras. Vamos lá. Beleza? Viram aí que o Palmeiras está liderando os sócios torcedores aqui no Brasil? Foi divulgado aí pela Gol uma publicação onde mostra o Palmeiras liderando com sobra o número de sócios torcedores e isso aumenta ainda mais a exigência dos torcedores e até mesmo, né, esperamos que a Leila invista em um time ainda melhor para a temporada de 2023 para o próprio Abel Ferreira que já pediu por várias vezes aí reforços nas coletivas de imprensa. Lembrando também, tá, que o Palmeiras lidera sim, já vem liderando há anos, já vem se colocando ali como um dos principais times em número de sócios torcedores, mas muito dessa vez motivada a campanha que o Palmeiras fez junto a PFISA, né, que é o Palmeiras PEI. Aqui, para você que está aqui junto comigo entender, a gente está na frente do Flamengo, cara. Então não dá mais para ficar dando desculpa. Ah, mas Fernando, teve ali uma boa parte desses sócios, 30, 40 mil que são avante verde, é verdade. Só que não dá mais para ter desculpa para você não conseguir contratar e solucionar o problema do treinador. Então é sempre a mesma novela com as contratações do Palmeiras, a gente já não sabe mais nem o que argumentar, tá? Enfim, do Arthur eu acredito que pode dar negócio, eu acredito que pode acontecer sim o retorno do Arthur, até por esse relacionamento com o Bragantino. Mas lembrando, para mim não é o problema ser resolvido no elenco do Palmeiras. Longe de ser a ponta o maior problema do Palmeiras. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like também, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que ajuda muito o nosso canal. Mais tarde, te espero lá na live. Eu separei um material interessante para a gente conversar, principalmente a respeito das soluções internas que o Abel pode ir criando enquanto não chega os reforços. Tamo junto, rapaziada, valeu. Boa tarde, boa noite, aí não sei que horas você vai assistir. E até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.